Cheio de um sapatinho, que é bem a cara dela Não fui de um sapatinho, chamando sua missão Me descenderam, foi, mas não me deu atenção E ainda pediu pra minha dela me falar Que mama na rua, pra não me dolar Mas quando eu vi a minha dela Fiquei arreliado, mas tive a minha dela Não fui de um sapatinho, chamando sua missão Ainda a sua amiga foi, eu não duvido não Você não quis, fiz, perfeito A sua amiga quis, que foi naquele cheiro Eu tava com a cara do chão, pra não me dolar Foi naquele cheiro Você não quis, fiz, perfeito A sua amiga quis, que foi naquele cheiro Eu tava com a cara do chão, pra não me dolar Eu tô com a cara do chão, que foi naquele cheiro Foi naquele cheiro A carrozinha Eu tô com a cara do chão Eu deixei de um sapatinho, que é bem a cara dela E eu acho que não se amou É você, mas eu juro Eu tava de cruzinha na amarela Cheio de um sapatinho, que é bem a cara dela Não fui me aproximando, chamando sua missão Pedi seu telefone, mas não me deu atenção Daí me pediu pra amiga dela me falar Que tava namorando pra não me incomodar Mas quando eu vi a amiga dela Fiquei naquele ano, partindo assim da tela Não pediu você quando me chamou a sua atenção Daí que a sua amiga que eu me chamava Você não quis, fez, perfeito Você não quis, fez, perfeito Você não quis, fez, perfeito Se o homem é triste, ele vai crescer Na vida, na chão, na boca, no chão e no banheiro Vai naquele chão Esse é o nosso canal Para o vivo Para o jogo, para o vivo Para o chão